E fala, fala, gente boa! Rapazes aqui, sejam bem-vindos aqui a mais um fã aqui, não sei se esse é o seu vídeo, galera. E pessoal, dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um unboxing aqui no canal de um produto muito sensacional, galera. Hoje a gente vai fazer um unboxing aqui do Ani Pro, galera. Um teclado mecânico que, tipo, eu tenho certeza que todo mundo vai querer porque ele é muito maneiro. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que já deixa aí o seu like dos brothers, se inscreve no canal se você não é inscrito e clica no sininho aí porque é muito importante pro YouTube ele não modifica todo mundo. E eu queria lembrar, galera, que quem me envia esses produtos é a Gearbest, a parceira aqui do canal. E na descrição aí tem links de alguns produtos e se você comprar algum desses produtos por esses links eu ganho uma pequena comissão que é revertida em novos produtos aqui pro canal, beleza? Então se você quiser dar uma força, for comprar alguma coisa, compra por aí. Ou então me manda uma DM no Instagram que eu pego e gero um link do que você quiser e você ainda tá ajudando a gente aqui no canal, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos ver o que esse tecladinho tem aqui. Bora! Então, galera, Ani Pro. Essa daqui é a caixinha desse monstrinho, entendeu? Você tá num teclado bem pequeno assim, tipo assim, ele dá três palmos na mão praticamente. E, cara, ele é um teclado 60%, que significa que ele tem só 60% das teclas de um teclado comum, entre aspas, né? Então ele é um teclado bem compacto pra galera que não tem muito espaço no desktop. O que não, tipo assim, você tem todo o espaço do mundo também não possibilita você de ter um. Ele é muito bom. Eu escolhi ele aqui com o Switch Brown, tá? Ele é um Switch bem legalzinho. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano, ele é da Gateron. Eu vou mostrar tudo em vídeo. Vamos parar de enrolar. Então tá aqui, gente, a caixinha do produto, beleza? Ó, tá aqui. Aqui atrás é tudo em chinês. A marca, né, é Obens. Essa que tá aparecendo pra vocês. Eu não sei se tá invertido, porque eu tô gravando isso daí e pra mim tá invertido na tela. Mas eu não sei se no vídeo final ele vai ficar assim, beleza, pessoal? Então, bom, esse é o teclado. Esse daqui é o QR Code que a gente usa pra pegar o aplicativo dele. E eu já vou explicar mais ou menos o que é isso daqui, tá? Porque tem umas paradinhas. Vamos abrir ele que eu tô louco, galera. Já foi bem mais fácil do que os últimos que eu andei abrindo aqui no canal. Ó, vamos ver aqui. Tá batendo aqui no microfone, tem que tomar cuidado. Então tá aqui, ó. Dentro disso daqui, o nosso tecladinho, ele é meio pesadinho. Cara, olha o tamanho disso, irmão. Eu vou colocar ele de lado aqui, porque eu quero ver o que vem na caixa primeiro, né? Então, vamos ver. A gente levanta aqui e vem isso daqui. E a caixa de resto tá vaziazinha. Dá pra fazer qualquer outra coisa. Bom, então aqui a gente tem coisas essenciais no nosso teclado. Primeira coisa, o cabo USB, entendeu? Esse cabo USB, ele serve pra você ligar ele, obviamente. Ele é um cabo flat, bem bonitinho e tal. E é pra você usar conexão com fio nele. Mas ele também aceita um conector sem fio, galera. Ou seja, é essa pecinha dourada que se dá um golzinho, entendeu? Então ele funciona por Bluetooth e tal. Pra jogar eu não acredito que seja o ideal, mas eu também não acredito que tenha tanta diferença assim, entendeu? Acredito que quem vai mais sentir esse tipo de diferença é um pro player da vida, alguma coisa assim. E por último vem um kick-up puller aqui, que é pra você tirar as teclas do seu tecladinho. Bom, vamos deixar aqui de lado, porque a gente quer ver esse monstrinho aqui em ação, hein? Cara, olha o tamanho desse teclado, mano. Lembrando pra vocês que hoje eu tô usando aí o CK108, que eu já fiz... É, nossa, olha que da hora, cara. Eu já fiz unboxing aqui no canal do CK108. Vou deixar o cardzinho aqui no lado direito do vídeo pra vocês darem uma olhada. E é um teclado que eu gosto bastante. Só que o meu é Sweet Blue, que faz muito mais barulho do que esse daqui que é o Sweet Brown. Então, vamos ver aqui. Cara, olha o tamanho desse teclado, irmão. Tipo, hum... Tipo, quase, sei lá. Ele é bem pequeno mesmo, ele é compacto, entendeu? Vou mostrar a parte de trás pra vocês antes de qualquer coisa. Tem aqui esses pezinhos aqui, tem a marca dele, que é a Obens. E é isso. Aqui na frente a gente tem a entrada do micro USB, né? Que você liga nele. E, bom, vamos ouvir aqui o barulho dele. Deixa eu colocar perto do microfone aqui, ó. Ele é bem mais silencioso do que o meu CK108, que é a Sweet Blue. E quem conhece sabe que o Sweet Blue, ele, cara, faz barulho. Apesar de eu gostar bastante dele, entendeu? Ó, peguei aqui o Key Cap Puller, tá? Eu vou tirar uma tecla pra gente dar uma olhada no Switch. É, eu confirmei aqui, ele é Gateron mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês direitinho. Mas eu não consigo ver, galera, porque o teclado tá tampando a minha visão do celular. Então eu não consigo filmar, mas eu espero que vocês tenham conseguido ver aí direito. Mas ele é Gateron. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto. E aí eu coloco uma definição melhor pra vocês darem uma olhada. Cara, bom, então vamos lá. As diferenças. Ele não tem num pad, ele não tem os botões Home, Print Screen, essas paradas aí. Que eu, pessoalmente, sinto, vou sentir falta, eu tenho certeza disso. E os botões F1 até o F12, eles estão nos numéricos aqui. Só que você tem que apertar, eu acho que o FN pra eles funcionarem. Na caixa, ele vê aqui o que as funções fazem, né? Então, assim, tem uns negócios em chinês aqui que eu não sei o que que é isso. Mas, por exemplo, se você apertar FN mais o igual é o F12, sabe? Se você apertar aqui, sei lá, FN mais a tecla barra, dá o Print Screen. Então, eu achei massa, sabe? Eu gosto disso. Então, galera, agora eu vou montar ele aqui no nosso setup e já volto pra mostrar pra vocês. Beleza, pessoal. Então, vocês estão vendo aqui a minha mesa agora com o One Pro. Ele tá com a luz acesa, eu já parei, já coloquei ele no aplicativo aqui. E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas das coisas que tem. Esse aplicativo eu separei ele via Bluetooth, tá? E aí você tem alguns controles do teclado. Esses controles aqui você pode fazer também apertando aqui FN e acho que BRT Mod. Que você vai mudando, tipo, você tem acesso a várias cores. Só que o legal do aplicativo é que você tem aqui uma porrada de coisas. Por exemplo, esse Rainbow Light aqui. Ele vai ficar fazendo, tendo efeito dinâmico no caso, né? Aqui, ó, tem Single Light que teoricamente seria você apertar, ó. Se aperta, acende uma luz só, dependendo do que você aperta. Também tem o modo todo coloridão, que ele fica piscando assim. Tem bastante, tem vários modos diferentes. E também tem a opção aqui Custom, que você pode criar o seu mesmo, o seu próprio mod. Então, por exemplo, se você quiser deixar só WSD de uma cor, ou então só as ferramentas de trabalho. Por exemplo, atalho de Photoshop com Highlight, né? Com essa luz, vai facilitar bastante aí pra vocês, entendeu? Então, esse daqui é o teclado. Cara, e vamos falar do barulho dele. Tipo, ele é muito mais, muito menos barulhento do que a gente tem aí com o Blue Switch, por exemplo, igual ao do CK-108. Tá? Eu vou mudar aqui ele de volta pra mais uma cor aqui, pra vocês darem uma olhada. Tipo, tem bastante cor, ó, laranja, tem brancos. O branco, ele não parece tão branco assim, né? Não sei se no vídeo tá aparecendo, pra mim parece um roxo, um azul, sei lá. E também tem, eu não sei porquê, mas ele tem esses presets de bandeira. Tem o da França, da Itália, da Argentina. O da Argentina é o melhor, porque, tipo assim, é tudo azul aqui, azul no meio também. Não sei. Beleza, galera, então vocês acabaram de ver aí o One Pro funcionando aí, junto com o aplicativo dele, que você funciona por Bluetooth e tal. Queria lembrar também que ele funciona, por exemplo, se você vai pôr no seu celular e você consegue também fazer de boa ele funcionar. É esse tecladozinho aqui, é um negócio minúsculo, tá? Ele volta com o review. Eu não sei se eu vou me acostumar a ele, eu vou ser bem sincero com vocês. Por quê? Primeiro, eu senti falta das setinhas que tem aqui. Você fala, pô, é da setinha, quem usa isso daí? Eu uso muito pra reposicionar em texto, sabe? Que você vai estar escrevendo, pra editar, você mexe a linha do tempo. Então, assim, eu preciso daquilo. Eu vou ver pra jogo. Eu sei que eu gostei muito do Brown Switch, tá? Que tem nele. Switch marrom é sensacional. Gateron. E, cara, é um teclado muito promissor, entendeu? Tanto que ele é um teclado super bem falado aí, pra galera que manja de teclado mecânico, entusiasta mesmo. Isso daqui é um dos queridinhos. Ele é um teclado que ele tá aí por 80 dólares, 70, depende aí de quando você for comprar. Entendeu? Em promoção você pega ele um pouco mais barato. E ele também tem disponível na cor branca, pra quem quiser. Eu não peguei branco dessa vez, porque eu já tenho o CK-108 branco. E é basicamente isso. Cara, o que eu mais gostei nele, de fato, foi o Brown Switch, cara. O Switch marrom, ele é muito bom mesmo. Eu gosto do meu Switch Blue, só que meus amigos reclamam, porque eu fico falando com eles e aí eles ouvem o meu teclado. E esse daqui, eu acho que não rola isso, porque ele é bem mais leve. Mas ainda é bom você apertar. Tipo, não tem tanta resistência na hora que você vai pressionar uma tecla, sabe? Então, achei massa. Sem falar também que eu achei ele um teclado portátil. Você consegue levar ele pra qualquer lugar, pelo tamanho. Eu acho que os times iniciantes aí de esportes podem se beneficiar com isso. Vai jogar em cada um num lugar diferente. Tem que viajar e tal. É um teclado leve, eu acho bacana. Pessoal que ainda tá sem patrocínio e tal. E bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do One Pro. Eu gostei bastante, beleza? Não se esqueça de deixar o like dos brothers, galera. Se inscreve no canal. Deixa a notificação lá, porque, cara, ajuda muito. O YouTube não tá mostrando meu canal mais. Tá uma coisa assim de louco, beleza? E é isso. Então, ele volta como review, como eu já disse. Se vocês tiverem interesse pra comprar, vou deixar o link aqui na descrição da Gearbest. A Gearbest tá com vários produtos sensaciocriveis, entendeu? E com preços justos, tá? E vou ser bem sincero, assim, tá tudo passando agora no final do ano. No começo do ano, assim, agora é março já. Agora é finalzinho de fevereiro aí. Tudo que eu comprei tá passando de boas. Eu tive amigos que pegaram uns smartphones de 500 dólares e passou tranquilo. Então, eu acho que é uma boa aquisição pra você que tá montando o seu setup massa. Ou se tem pouco espaço. Cara, eu acho que isso daqui é uma solução genial pra quem tem pouco espaço, sabe? É um bom teclado, sabe? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. Até mais. Fui!